É meus amigos, situação tá boa pra gente mesmo não, complicado demais. Mais uma derrota e agora o bicho pega. Vamos lá falar um pouquinho sobre o time do CSA. Resultado horrível pra gente, mas que a gente precisa destrinchar um pouco do que foi essa atuação pra tentar entender o porquê que essa derrota aconteceu. Embora seja muito fácil pra alguns poderem explicar ou falar alguma coisa, tá? Mas a gente precisa analisar a fundo tudo que aconteceu no jogo, tudo que a gente poderia ter feito, tudo que a gente deveria ter feito e falar dos pontos positivos e negativos de cada um dos jogadores. Então é isso. Dá o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Se você estiver assistindo o Diário de Azulino, muito obrigado. Se inscreve também no Espaço da Bola e vai pra lá também que a gente tem a nossa live pós-jogo hoje pra debater com vocês. E se você estiver vendo a nossa live também, a gente tem esse vídeo aqui que é postado no canal Diário de Azulino e você pode acompanhar lá também pra poder ver nossos vídeos que são exclusivos sobre a equipe do CSA, tá? Então vamos lá, gente. Porra, é difícil da gente falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Primeiro já começa com a escalação que eu não gostei do novo treinador. O cara chegou agora e também não tem tanta culpa de tudo que tá acontecendo agora, mas no jogo de hoje eu não gostei do que ele colocou em campo no time do CSA. Até me surpreendi com a zaga com o Eduardo Biaso sendo titular ali, mas que a dupla de zaga eu até acho que não teve tanta culpa nos lances capitais do jogo. Nem o goleiro. Os dois laterais, o Eric e o Rafinha, eu até acho que... Eu sou muito fã do Eric, todo mundo sabe, e eu acho que ele é um cara muito lúcido dentro de campo. Mas do lado direito o Rafinha pouquíssimo apareceu. O meio de campo completamente pesado e um time que não conseguia fluir nada. Se o meio de campo do time do CSA, pra mim, já era um ponto negativo pra o time, essa escalação que foi utilizada no jogo de hoje foi pior ainda, né? Então, Jean Kleber, Juninho Valoura e Dalpian não dá pra jogar os três juntos. O time não tinha nenhum cabeça de área que era caçador e que tinha qualidade pra dar saída de jogo. O Jean Kleber foi horrível nesse sentido. Ele errava lances técnicos simples e fáceis. Parecia que, tipo, a bola era uma bola de futebol americano. De tão doido que ele fazia os lances. A bola vinha pra ele. Em vez de só dar um passe de lado, ele dava um balão lá pra cima, lá pro outro lado. Pelo amor de Deus. Horrível, Jean Kleber. Horrível. Não dá pra ele jogar nesse time, não. O Juninho Valoura também péssimo. Tanto que ele sai ali no intervalo do jogo, né? É substituído porque não se apresenta, não faz nada o suficiente ali pra ser um cara que assume a responsabilidade de ajudar na criação de jogo. E também não ajuda muito na marcação. E o Dalpian também não é o dele, pô. Ele é lateral. Inclusive, quando ele joga de volante, ele joga melhor que quando joga como lateral. Então, eu não sei qual é a posição dele. Então, porra, véi. Não dá pra jogar. Não dá pra botar um cara desse dentro de campo. Tá? Assim, bicho. No ataque também, a gente teve alguns problemas. O Richard, até achei que ele fez uma boa partida no primeiro tempo. Ele atuou de uma maneira justa. Ok, né? Razoável. Não foi o cara destaque pra caralho ali também. Mas ele, acho que se a gente for falar de alguns dos jogadores que foram bem, o Richard no primeiro tempo, a gente pode citar o nome dele. Sendo que ele perdeu a cabeça no final do primeiro tempo também, né? Acabou sendo substituído exatamente por isso, né? E do outro lado, o Victor Leck muito apagado, péssimo também, errando decisões técnicas e muitas coisas também. O Yuri Tank, ele não é uma referência lá na frente. Então, o time do CSA foi mal demais nas escolhas iniciais desse jogo. Certo? Não gostei da escalação inicial do treinador, mas a gente entende ali que ele tá conhecendo aí o time. Mas tem que já dar essa porrada inicial. Já dizer, pô, errou. Tá errado, caralho. Então, a partir daqui, não pode errar do jeito que errou no jogo de hoje. O primeiro tempo do CSA foi ridículo. Foi, foi um, foi, caralho. Qual foi a palavra que eu usei? Eu não usei decepcionante, não. Eu usei uma palavra pior. Depressiva. Foi a atuação do CSA no primeiro tempo. Você olhava o time e você via, pelo amor de Deus, isso não é um time. Isso é um aglomerado de gente que se juntou pra fazer alguma coisa. Era um time que não fazia nada dentro de campo, velho. O único lado que conseguia alguma coisa era o lado esquerdo. Exatamente com o Richard, que eu falei, que era o cara mais atuante dentro de campo. E o Eric, que é o melhor lateral que a gente tem no nosso elenco. Então, era o único lado que conseguia criar alguma coisa. Era o único lado do campo que saía alguma coisa. Mesmo que discreta, mas saía. Então, a gente teve esse detalhe no primeiro tempo. No segundo, velho, a gente tinha o time do CSA já querendo sair um pouco mais. O treinador mudou em algumas situações, mudou algumas coisas. Não era o suficiente pra mexer em tudo, né? Porque os três mil campistas eram pra sair. Dalpian, Valora e Jean Kleber era pra sair os três. Era pra sair o Vitor Lec. Era pra sair o Yuri Tank. Era pra sair o Rafinha. São seis alterações ali, já. Que não dá, né? Pra mudar todo mundo. Ele ainda tirou o Richard, que perdeu a cabeça lá. Era capaz de ser expulso lá no segundo tempo. Então, ele tirou o Richard. Então, assim, bicho. Mostra aí a necessidade de muitas alterações no segundo tempo. Mostra que ele errou na escalação inicial. Isso é claro, tá? Então, a gente fica olhando aí agora pra esse time. E no segundo tempo, pelo menos, a gente botou a cabeça no lugar e soube jogar. O time do São Bernardo, ele tava mais recuado. Ele não tava mais tentando massacrar a equipe do CSA. E a gente teve espaço pra jogar. O time, então, conseguiu colocar a bola no chão. Conseguiu ter algum toque de bola, alguma coisa ali. Mas não tinha profundidade. Não tinha a qualidade técnica pra quebrar as linhas. O São Bernardo, apesar de jogar sem a bola, ele estava jogando tranquilo. Foi um bom jogo do São Bernardo. Inclusive, parabéns pro time. Jogaço. Ganharam bem merecido mesmo, né? E a gente não teve a qualidade o suficiente pra chegar lá e matar o jogo. Fazer os gols que a gente precisava, né, véi? Então, esse é um dos grandes problemas da equipe do CSA. Como eu sempre falo, a falta de qualidade técnica. Mas, assim, eu acho que esse time, ele pode apresentar um pouco a mais do que apresentou no jogo de hoje. Não sei se pode apresentar muito mais do que isso, né? Mas um pouquinho dá. E o São Bernardo é um bom time. Então, a gente jogando pro gasto contra equipes piores do que a nossa, o São Bernardo não é o caso. O São Bernardo é melhor do que o CSA. Então, a gente, contra equipes piorezinha do que o São Bernardo, a gente consegue os resultados e dá pra gente ficar, velho. Então, hoje esse é o pensamento. Ficar, né? Não é o pensamento subir. Isso aí é uma ilusão, né? Eu também não vou vender ilusão aqui pra gente. Mas a gente tem condições de apresentar um pouquinho a mais do que a gente apresentou hoje e conquistar resultados contra equipes piores. Certo? Mas, no jogo de hoje ficou evidente que o time do CSA, ele é muito mais limitado do que outras equipes. Mesmo tendo espaço pra jogar, tendo chance de jogar, o time não consegue. Isso é limitação técnica da própria equipe. Tá? Então, isso daí a gente precisa já deixar o alerta bem ligado também pra esse tipo de situação. Mas, enfim, gente. A gente acaba também levando dois gols, né? O primeiro gol, uma jogada do filho da puta do Silvinho. Que ele é arrombado. Odeio esse cara. Sabe por que eu odeio esse cara? Quando ele saiu do CSA aqui, ele jogou uma merda, que não foi porra nenhuma aqui no CSA. Sendo que ele foi o cara que cobrou o pênalti, que deu o título alagoano pra o CSA. E aí, no primeiro jogo que a gente jogou contra ele, quando ele sai do CSA, ele sai muito criticado pela torcida. Mas eu vinha dizendo, pô, o Silvinho é um dos caras que quando entra em campo, ele até joga com mais vontade do que os outros. A gente tinha aquele time com o Alano, eu acho. Era o Alano, era o... Porra, como é o nome? Sei lá, o nome dos caras também. Vou nem pensar muito, não. Mas era o cara que, quando entrava em campo, ele se doava. Sendo que ele faltava qualidade técnica também, né? Tanto pra ele quanto pro restante do time. A gente não tava se entendendo como equipe naquele momento. Então, quando a gente foi enfrentar ele, eu fui lá na grade e eu tentei chegar pra ele e dizer, porra, bicho, você saiu criticado, mas você fez o gol do título, velho. E você tá na história do CSA. Eu tentei falar isso pra ele, sendo que ele saiu tirando onda da gente. Toma aí, seus otários. Perderam, pô. E saiu esculhambando a gente ali. Aí, nesse momento, eu criei um ódio muito maior contra ele do que ele poderia ter feito se tivesse jogado pior ainda. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Mas a raiva que eu tenho desse desgraçado hoje, o filho da puta, ainda da porra do passe do primeiro gol ali, mesmo a vontade que eu tinha, era de alguém chegar arrebentando ele, rasgando ele no meio. Nesse jogo aí, eu ia aplaudir. Podia ser expulso, velho. O Richard, na hora que brigou com ele, que levou amarelo os dois, era pro Richard ter dado um murro no queixo dele pra derrubar ele. É, não, tô brincando, gente. Não, não é nada de agressão, tá? Isso aí. Aí também não. Mano, a raiva que eu tenho desse porra, desse Silvinho. Eita desgraça. Mas, enfim, bicho. No segundo tempo, a gente... Cara, eu vou perder concentração agora. Silvinho, desculpa, você pode ser um cara super legal, tá? Mas, futebolisticamente falando, você nasceu pra fazer eu te odiar, cara. Foi mal, velho. Mas, é isso. Se eu jogar um racha com você, eu lhe dou um carrinho por trás, de novo. Igual o cara fez no jogador do CSA e os caras da transmissão disseram que o jogador do CSA... Não, enfim, depois eu falo sobre isso. Mas, vamos lá. No segundo tempo, inclusive o próprio Silvinho, era pra ter sido expulso, viu? Fez uma falta lá, só no corpo do cara. Matou o contra-ataque, era pra ter sido expulso o Silvinho, viu? Arbitragem safada, pilantra, vagabundo, o cara covarde, medroso. Não deu o cartão porque não quis. Não deu o cartão porque não quis. Eu acho que ele tava escutando lá a narração dos caras do Zappin, lá, que estavam completamente tendenciosos também. E não quis expulsar, né? O Silvinho. Mas era pra ter sido expulso o vagabundo do Silvinho também. E também, lá no final, a bola aérea maltrata de novo a equipe do CSA. Sai o segundo gol, matou o jogo e ali acabou, né? Mas, enfim, gente. O jogo, talvez, pelo que os dois times produziram, merecido. Porque o São Bernardo foi o time que mais levou perigo, né? Então, poderia ter... Ganhou o jogo de maneira merecida, né? 2x0 ali, tranquilo, fácil. Sem levar a muitos perigos. Mas que o time do CSA, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, poderia ter levado a mais perigo pra esse placar. Tá? Essa é a questão. Agora, pra encerrar também, eu quero mandar um recadinho pro pessoal da Zappin. Você não pode colocar uma equipe de transmissão que é conhecida por ser os reis do interior paulista. Pra narrar o jogo de um time do interior paulista contra um time de outro lugar. Entendeu? Porque assim, bicho, toda a narração, todo momento que falavam do jogo era sempre tendencioso, era nítido, era claro. Era, de certa forma, vergonhoso o que a gente viu a equipe de transmissão fazer no jogo de hoje, porra. Era vergonhoso. Um lance que o jogador do CSA fizesse uma foto... Porra, os caras elogiaram demais o Matheus Santos, inclusive o melhor jogador do CSA no jogo de hoje, o zagueiro. Mas os caras, pra elogiar o Matheus Santos, toda vez que eles falavam bem dele, disseram... Não, o Matheus Santos tá fazendo uma grande partida. Ele fez aquela falta lá, que puxou o jogador, que a arbitragem não viu. Mas aí também, né, normal, beleza. Sempre, pra elogiar o time do CSA, tinha que ter alguma cutucada. Tinha que ter alguma coisa falando mal. Então, assim, bicho, quando você é um canal onde você tem a... Você preza pra fazer uma transmissão pública aí pra todo mundo, sem ser tendencioso, você não pode botar uma equipe de transmissão tendenciosa como a que foi hoje. Foi ridículo, velho. Foi ridículo, pô. Eu tava com raiva, pô. Eu tava com vontade de tirar o áudio da porra da TV. Mas eu queria escutar tudo pra poder vir aqui e poder falar, pra poder cobrar. Porque não dá pra gente chegar numa transmissão pública, numa transmissão idônea, numa transmissão que não tem clubismo nenhum, né, em tese, ser topado de clubismo. Porque tudo que os caras falaram é sempre a favor do São Bernardo. Quando acontecia alguma coisa a favor do CSA, os caras passavam pano. Ou fingiam que não tava vendo. Agora, pra o São Bernardo, qualquer coisinha, qualquer coisinha mínima, os caras estavam metendo o pau no juiz, né. Agora, a expulsão ali do... do... do Silvinho, desse arrombado, desse Silvinho, ninguém falou porra nenhuma, né. O cara falou só, olha, se o juiz fosse um pouquinho mais criterioso, ele poderia ter expulsado. Mas ninguém falou mais porra nenhuma ali, né. Agora, no lance que o cara dá um carrinho por trás, o Tiago Marques correndo aqui, o cara dá um carrinho por trás, do Tiago Marques, podendo quebrar a perna dele, os caras ainda tentaram inverter a situação, dizendo que o Tiago Marques pisou no pé dele, que ele torceu o pé. Ainda quiseram inverter essa porra aí. Então, bicho, se quiserem fazer uma transmissão correta, coloquem pessoas corretas pra fazer a transmissão, eu não tô nem aí qual é o nome do cara, quem é o arrombado que narrou a porra do jogo hoje, porque o cara foi um safado, tendencioso, e passou o jogo inteiro, querendo induzir que o time do São Bernardo tava muito melhor que o CSA, e o CSA tava pior. Inclusive, no segundo tempo, enquanto o CSA tava com a posse de bola, chegando mais num ataque, o cara falou que o São Bernardo tava melhor no campo. É ridículo, dá raiva, dá ódio, e, bicho, a gente tá cansado de sempre sofrer essa merda, desse preconceito, porque toda vez que os caras de fora vão narrar o jogo dos times do Nordeste, ou dos times de outros locais, os caras sempre narram com essa mesma tendência, a gente reclama pra cacete, e ninguém faz porra nenhuma pra mudar isso. Tá? Então, gente, desculpa também ter explodido aí, com esses merdas, mas esses caras não merecem respeito da gente, não. Então, vamos lá pra nossa live, e é isso, dá o like, se inscreve aqui no canal, tamo junto, e, aqui é azulão, porra, aqui é azulão, aqui é Nordeste também, e, e esses caras aí não merecem respeito da gente, não. Esses porra aí, é pra ser tudinho demitido, e no próximo jogo, se botar sem narração, vai ser melhor do que a narração que esses caras fizeram hoje. Um abraço, galera. Tamo junto. Tchau.